Baines, capricha Baines, capricha Baines Ih, olha lá, rapaz, juiz dando um cartão amarelo ali, o cara que tá se mexendo na barreira Massa, né? Vamos lá Baines, é agora, hein? Capricha, garoto, capricha, aquela não é altura Tira do goleiro, é só tirar do goleiro Defendeu o goleiro Murphy, velho, que linda defesa Salve, galera, beleza? Aqui já deu pra mais um vídeo do canal Eu estou com o FIFA 15, novamente, modo Manager treinando Everton Faz algum tempo que eu não trago um jogo pra vocês, então vamos lá Sunseya City dentro de casa, no Goodison Park Certo, então vamos aqui pra mais um vídeo Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da tabela, né? Faz algum tempo que a gente não vê a tabela, vamos ver como é que tá, ó Os pães na frente com 36, United com 31, estamos em terceiro com 30, né? O Sunseya está ali na oitava posição, é o Sunseya que se pronuncia, galera? Acho que sim, né, cara? Newcastle, Sunderland ali Não, zona de rebaixamento, certo? Então vamos partir aqui pra cima deles Dentro de casa, temos que fazer o resultado dentro de casa, cara É obrigação fazer o resultado dentro de casa Então vamos lá, vamos pra partida Aí está, Goodison Park e Everton em Sunseya City É Sunseya, né? Acho que é Sunseya, cara Goodison Park, diante da nossa torcida Já mostramos que não tem maldição certa aqui no Goodison Park Temos que fazer o nosso resultado, né? Pelo menos pra nos manter ali entre os primeiros colocados Pra o CLA Vamos lá Ah, vem os caras Marca essa bola aí, galera Marca essa bola aí, não deixa cruzar não Deixa cruzar não Ai, pra fora Novamente Coleman sentiu Chegou a marcação Faz a parede Cruzamento De cabeça Só acompanhou ali, goleiro Bom carrinho do Gibson Chega aí Boa Muni Boa Muni Bora, Lukaku É agora, hein, Lukaku É agora, Lukaku Corre, garoto Invade a área Faz gol Bate pro gol Ai, defendeu o goleiro Velho, que defesa espetacular Que defesa do goleiro Escanteio aqui do Baines Pede a presença aqui Cercando o goleiro Defendeu Miralas Levantou uma linda bola Baines de primeira Lukaku Ai, acerta essa bola Lukaku Por favor Bela cabeçada Lá vem o Lukaku Lá vem o Lukaku Trazendo o time do Everton Tá sozinho Vai embora o Lukaku Invadiu a área Deixou no chão Defendeu o goleiro Baines Baines Apodre o drible Jogada individual Partiu pro meio Soltou No Martial Fez o pivô Defendeu Na sobra Tirou a zaga Gibson Martial Lindo o passe E agora, Miralas Ai, caralho Dava pra correr mais, velho Tá bom, tá bom Boa, Miralas Belo chute Martial Foi pro drible Jogada individual Tá dentro da área Trocou pro meio Gibson Toca ali na entrada da área No chute do Miralas Defendeu o goleiro Lá vem os caras No final do segundo tempo Já, ó Carrinho Tira essa bola aí Popov Que lindo chute Fim De papo A torcida Vai aqui Em pleno Gibson Park Resultado Que não foi bom Jogo complicado Aí O time do Sunseye Ali Se defendeu muito bem Torcida vaiando Muito time Jogando em casa Resultado aí Não foi negativo Mas Saímos com um ponto Mas poderia ser melhor, né Então tá Vamos lá O próximo jogo Que vocês estão vendo ali É contra o Queen Park Ranger Então o QPR Pela liga Barclays BPL Barclays Primeira Liga Vamos ver onde eles estão ali Dali 5 pontos De vantagem Ainda Para os Spurs Vamos então Contra o QPR Aqui Pela BPL Os uniformes Deixa eu ver Vou botar eles de vermelho Para não confundir Então vamos para o jogo O time vai ser esse aí O time principal Vamos lá Então é isso galera Limpo aqui Loftus World Loftus World Assim que se pronuncia o nome Desse estádio QPR vs Everton Aqui em jogo Pela Barclays Premier League Estamos aí em busca Da primeira posição 5 pontos Nos separa Do Tottenham Vamos para a partida Lá vem o Sander Brasileiro Toque errado Marquinhos Ah deu Deu pênalti? Não falta Na entrada da área Howard Vai que atua Vamos posicionar aqui Na trave Tirou o Coleman Duas vezes Escanteio Olha o Baines Chuveira Chuveira Na marca do pênalti Na marca do pênalti Defenda o goleiro Manf Cabeçada do Lukaku Lamela Lukaku Jogada individual Ô juizão Que isso juizão Qual vai ser a coisa desse cartão aí? Carrinho por trás Ah só amarelo Só amarelo ali O juiz Baines Capricha Baines Capricha Baines Ih olha lá Juiz dando um cartão amarelo Ali O cara que tá se mexendo Na barreira Massa né Vamos lá Baines É agora hein Capricha garoto Capricha Aquela não é altura Tira do goleiro É só tirar do goleiro Defendeu O goleiro Murphy Que linda defesa Passa na frente Filipe Cruzou na área De cabeça Falhou Vai sobrando ali Martial No contra-ataque Viu a passagem Ali Uma linda bola Bola no Mayuca Pulou bem o Mayuca Vai embora a garota E agora Faz o gol Defendeu o goleiro Bela defesa do goleiro Chute bonito do Mayuca McCarty Soltou a bola No meio do Baines Baines Bola no Talisca Faz o gol Calando a torcida Do QPR Talisca O mito brasileiro Chegou muito bem No time Camisa 7 Ali deu um chute Bem preciso Cara A bola passou ali Entre o goleiro E a trave O único lugar Que a bola podia passar 1 a 0 Everton Em cima do QPR Fora de casa Excelente resultado Lindo gol Do Talisca Jogada bem trabalhada Com o Baines Boa Taliscoso Martial Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Lindo Lance Ali no Mayuca Matou o Mayuca Faz o gol Mayuca Fecha o caixão Silêncio total Aqui no estádio Do QPR Olha a zaga Olha a zaga Batou cabeça Firme Que golaço Velho Boa Mayuca Vai ver o QPR No final do jogo A defesa bate cabeça A lamela consegue tirar Mas o juizão Termina a partida Olha o silêncio Que está aqui 2 a 0 Everton Excelente resultado Excelente resultado A torcida do Everton Que compareceu A torcida aqui Em maior número do QPR Já vai deixando o estádio Vitória do Everton Isso é o que importa Próximo jogo Então contra o Cardiff City Estamos aqui ainda Em busca Da primeira colocação Vamos jogar agora No Goodson Park Vocês estão vendo ali Que eu fiz uma modificação Vamos para o jogo Dentro de casa Temos que fazer o resultado De qualquer jeito Vamos lá Mais um jogo No Goodson Park O primeiro jogo do vídeo Nós empatamos Dentro de casa E agora Vencemos lá O time do QPR Agora vamos enfrentar aqui O Cardiff City Dentro de casa Temos que fazer o resultado De qualquer maneira Dentro de casa Não podemos vacilar Vamos lá Mayuca Lindo passe no Lamela Leva Lamela Vai embora Lamela Já deixou um para trás Vai Lamela Driblo Lamela Defende o goleiro O Marcial Linda jogada Lamela Soltou ali no McCarty Chute de longe Do Miralas A bola Teve endereço O cara acabou ali Sai no pombo Sem asa Lindo chute Do Miralas Bela jogada Lá vai No cruzamento Mayuca Cabeçou pra fora Vai ver um time do Cardiff Fábio Lindo passe Tá sozinho Ah não Ah não Ah não Zagueirão Inacreditável Cara Sem necessidade Se passa Pra dentro da área Olha lá Mais uma vergonha Dentro de casa Bênis Chuveram na marca Do pênalti Bênis Quem vai chegar Lukaku Lamela Lindo passe Lukaku Vai embora Lukaku Bate daí garoto Bate daí Nossa senhora Que bomba Do Lukaku Que canudo Olha lá A bomba Que explodiu Na trave Ali do goleirão Lukaku Já deixou um pra trás Vai embora Lukaku Jogada individual Mas Lukaku Invadiu a área Segura Passa aqui Lindo passe Lindo passe Faz o gol Lindo passe Lukaku Pro Barclay De canhoto Barclay Deixa tudo empatado Fazendo alegria Aqui da torcida No Goodison Park Show maldição Show maldição Boa Barclay Antes ainda Do final do primeiro tempo Marca aí galera Marca aí Não 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 pode deixar Os caras Saí assim Perdeu Que isso O cara Perdeu Debaixo da trave McCarty Lindo drible Parou Vai invadiar a área Bate pro gol Bate pro gol Defina O meu marco Talisca Ultrapassou Lindo no meio de campo Ali Lukaku Lindo Passe agora Miralas Invadiar a área Miralas Bate cruzado Fazendo a festa Da torcida Fanática No Goodison Park 2 a 1 Everton Próxima do Cardiff City Linda jogada Ali O passe Perfeito Cara Miralas Fez tudo certinho Invadiu a área Bateu o cruzado Rasteirinha Tirando a chance Do goleiro 2 a 1 Everton Talisca Passe no meio Lukaku Foi pra jogada Individual Soltou no Martial Martial no meio McCarty Vai pro drible Chuta pro gol Bate pro gol Defina O goleiro Marcha Lá deu o Cardiff City No final do jogo Passe no meio Conseguiu o drible Na meia lua Invadiu no chute Howard em dois tempos Sai jogando ali Rápido Lukaku Raspa de cabeça No Talisca Dribla Talisca Vai embora Talisca Vai embora Talisca E agora Talisca Faz o terceiro garoto Deixa mais um no chão Faz o gol Defende o goleiro Marshall Barclay Talisca Fez o pivô No cruzamento Chegou de cabeça Vai sobrando ali Miralas Ai Bateu pra fora Belo chute Belo chute Miralas Martial Perdeu a bola Fim De papo Vitória do Everton Em casa Finalmente Vencendo o Cardiff City Aqui Por 2x1 Cara Show maldição Então vamos lá O próximo jogo aqui Contra o Southampton Fora de casa O Southampton Que é o antigo time do Mayuka Vocês estão vendo ali O Southampton está em 16º Nós estamos em 2º Ainda com 37 pontos Os Spons em 1º Com 42º Vamos pra cima deles então Jogar aqui Contra o Southampton Fora de casa Jogos extremamente difíceis O Southampton tem um time Muito arrumadinho Muito arrumadinho mesmo Eu vou deixar aí O Mayuka de titular Para jogar contra o seu ex-clube Né cara Olha lá Lukaku lá na frente Lamela Merala McCarty Barkley Coleman Marquinhos Sar Baines e Howard No gol Vamos pra cima do Southampton Então Aí está Southampton vs Everton Pela Barkley Premier League Mais um jogo Pela BPL Vai ser complicado Fazer resultado Principalmente fora de casa Temos que jogar certinho O time ainda não está Aquelas coisas Mas está arrumadinho Bem treinado Vamos pra cima deles Vai vir o Southampton Trocando passe Lindo drible Marcação está meio confusa Marcação está meio confusa Ah não Não Marcação muito confusa Confusa do Everton Ninguém sabe exatamente quem marcar Olha lá O zagueiro Foi lá fora da área Acabou sendo driblado ali Drio de corpo Bateram na saída do goleiro Howard Abrindo o placar Lá vem o Southampton Rodrigues Fez o drible Tocou no meio Ah O zagueiro Errou de novo Ah Não 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 Caralho Parece o replay do primeiro gol Velho As agas saíram todas desalinhadas Ninguém sabe exatamente quem marcar Está todo mundo por si Falta entrosamento Bateu na saída do meleiro Howard Cara O replay do primeiro gol 2x0 Southampton Lamela Passagem do Mayuca A bola foi nele Mayuca Vai embora Mayuca Mayuca aconteceu o ex-clube Lá vai Mayuca Toca na área Toca na área Faz o gol Ai Essa bola era para o Lukaku Velho Macarte Passa na frente com o Barkley Lukaku Invadiu a área Bate firme o Lukaku Boa Lukaku Boa Lukaku Diminuindo o prejuízo aqui 2x1 Subiu para a hora Lukaku de canhota Bateu firme ali Sem chance para o goleiro Lukaku Para cima Lukaku Jogada individual Esperou a passagem Mayuca Ele segurou Dribulou Chuta para o gol Bate para o gol Defendeu o goleiro Ah não De novo Defendeu o goleiro Howard Lamela Perde e ganha Miralas Conseguiu o drible Vai para dentro Invadiu a área Bate para o gol Miralas Defendeu o goleiro Davis Bola saiu Baines Capricha Baines Capricha Baines Na marca do pênalti De cabeça Davis tirou Bate daí Macarte Que golaço Do macarte Olha lá Não pensou duas vezes O goleirão Bateu o roupo ali Caçando borboleta O macarte Empata o jogo Viralas Soltou no meio Gabson Agora Mayuca Fugiu do carrinho Bateu para fora Velho Lá vem o seu T-Rampton Chega a marcação Chega a marcação Ai essa zaga Tá maluca Na trave Tira essa bola Gente Ai caralho Essa zaga Tá maluquinha Maluquinha Lá vem o seu T-Rampton Passe na direita Davis Olha lá Olha o lateral Olha lá Ah não Suruba não Suruba não Suruba não Bate e rebate A bola sobra No pé do atacante Ali no seu T-Rampton Faz a festa Da torcida Na casa 3x2 Seu T-Rampton Em cima do Everton No minuto final Os caras fizeram O terceiro gol Olha lá Uma leve suruba Ali na área Olha isso A bola sobrou No pé do atacante Gole Passe na frente Com Mayuca Vai pro drible Mayuca Jogada individual Soltou no lamelo Lamelo ali No passe do Martial Faz o gol Caralho Salvou o goleiro Miralas Bênis Passe no meio Mayuca Bateu pra fora Mano Os caras perderam Dois gols Ainda Não acredito Então é isso Fim de papo Festa da torcida Da casa Vitória Do Solti Hampton Mais uma derrota Aqui do Everton Que até que não jogou Mal Mas falhas individuais Da zaga Lá na frente O time buscou Mas a zaga Falhou muito Mereceu a derrota Próximo jogo Como vocês podem ver É contra o Chelsea O último jogo do vídeo Né Clássico 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 Everton e Chelsea 46 pontos Para os Spurs 37 para o Chelsea 37 também Para o Everton Jogo crucial Para as nossas Pretensões no campeonato Os Spurs Estão disparando Na frente Vamos lá Eles vão jogar de amarelo Já que nós vamos jogar No Goodson Park O time é esse Está preparado Vamos para o jogo Vamos lá Goodson Park Everton e Chelsea Barclays Premier League O grande clássico O grande clássico Está aí a tabela Chelsea está empatado Com a gente Em número de jogos E em número de pontos Também Estão na frente Por saldo de gols O Goodson Park Tomado Tomado Totalmente tomado O torcedor espera Uma grande exibição Do nosso time Está aí o Lamelo Nossa camisa 10 Maiuca ali também Miralas Está aí o Lukaku Vai ser um excelente jogo Quanto o time do Chelsea O time do Chelsea Vamos lá então Bola rolar Que é o que interessa Olha o Chelsea Conseguiu o drible Jogada individual Passe no meio Chega a zaga William Toca no meio Hazard Bateu para fora Linda jogada no Chelsea Seria uma jogada individual Lá vem o Chelsea Novamente Só da Chelsea William Passe em profundidade De cabeça Quase cobrou o goleiro Bora Mayuca Bora Mayuca Briga aí Mayuca Faz o gol Faz o gol Defendeu o goleiro Porto Ah mano Bênis Vai cobrar o escanteio Jogada individual Na marca do pênalti De cabeça Que jogada estranha O pequenino Mayuca Conseguiu abrir o placar Olha o puto Atalho no chão Olha o que aconteceu Ele trombou ali Com a lamela E de cabeça Mayuca O pequenino Abre o placar Para o time do Everton No Goodison Park Diego Costa William Lá vem o time do Chelsea Fim de papo No primeiro tempo Jogo tenso Jogo tenso Sem muitas chances Para os dois lados Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma mudança Tirar o Lukaku Colocar o Martial Deixa eu ver Esse meio de campo Também está meio cansado Não tem muita gente Para entrar não Tem o Talisca Mas eu vou deixar O time como está Vamos voltar para o segundo tempo Martial Lamela Lá do outro lado Lamela Lindo passe Mayuca Jogada individual Conseguiu drible para dentro Aqui Boa Mayuca Que defesa Do goleiro Courtois Um chute forte Ali do Lamela Benes Novamente capricha Benes Jogada ensaiada Jogada muito bem Ensaiada Cabeceou para fora O Martial Lá vem o Chelsea William Passa na frente Com o Diego Costa Diego Costa Fora da área Buscando o jogo Hazard Toque na área Goleiro Howard Lá vem o Chelsea De novo Tentando botar uma pressão No fim do jogo Diego Costa Tocou mais na frente Que chute foi esse estranho Chute estranho Quase surpreendendo Nosso goleirão Ali o Juzão Ah o Juzão vai dar amarelo Ali velho Sem necessidade Juzão Cobrança de falta Bateu na entrada da área Tira de cabeça o Marquinhos Mayuca E agora Mayuca Vai embora Mayuca No meio de 3 jogadores do Chelsea Conseguiu o drible Recuperou Mayuca Vai embora Mayuca Faz o segundo Mayuca E agora Driblou para o meio Caralho Fim de papo Vitória do time do Everton Fazendo a festa da torcida Aqui no Goodson Park Finalmente Uma vitória aí de expressão Vencendo no Goodson Park A torcida agora sai Extremamente feliz Vitória no clássico Contra o Chelsea Botando 3 pontos A frente deles aí Dentro do grupo Que vai para o CLA E em busca ainda do título Por que não né Ainda é bem possível Aí ó 1x0 No Chelsea Eles tiveram mais Poça de bola Como sempre Vamos aqui dar uma cortada Aí direto para o menu E ó Vocês estão vendo ali Que começou o período De negociação Hein galera Começou o período De negociação E vocês sabem Eu já vou logo Deixar o pedido para vocês Deixem nos comentários Jogadores possíveis Que nós podemos ir Atrás né Eu pedi uma verba Para a diretoria E eles não deram né E vocês estão vendo Que tem proposta De transferência aqui Pelo Lamela Nossa Proposta do Barcelona 51 milhões É bastante dinheiro Muito mais do que eu gastei Com ele E aí galera Deixem nos comentários Devo vender o Lamela Para reforçar o time Em outras posições O que vocês acham Cara Bastante dinheiro do Barcelona Tem uma outra aqui Do Master City Por 33 milhões E temos uma aqui também Que depois eu aceito Essa oferta Beleza Então galera Vou mostrar para vocês Aqui alguns jogadores Que estão Os meus escolhidos Deixa eu só achar aqui Caralho Onde que fica Essa porra mesmo Aqui Aqui É aqui Estou ficando maluco Galera Eu vou mostrar para vocês Vou passando aqui Alguns jogadores Para vocês verem Quem eu devo Desses jogadores aqui Tentar contratação Ou se tem outros nomes Que vocês possam me dar Né galera Saiam do óbvio Bacali Esses mesmos jogadores Que vocês Acabam aí Indicando em Vários canais Que eu assisto E todo mundo Acaba contratando Os mesmos jogadores Então Dá uma olhada Nessa lista aí Se vocês tiverem nomes Também fora dessa lista Vai ser muito bem vindo Então deixem aí Nos comentários Quem você acha Que a gente pode Tentar contratar Beleza Faça a avaliação do vídeo Deixe nos comentários aí Deixe o like Para apoiar Estou ficando por aqui Vamos no próximo vídeo Fui Fui